Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal aqui quem fala é o Gudu, sejam bem vindos a mais um vídeo da minha, a sua, a nossa cesta do invocador, não, pera, ou o desafio para a mega sumonada cesta do invocador dos youtubers, pelo menos é uma ideia né. Bom pessoal, esse vídeo aqui não vai ter invocações hoje, eu acho, porque na verdade eu só quero fazer aí, alinhar com vocês para vocês deixarem perguntas para mim aí, e eu estou planejando para a segunda semana, tá, no horário de sábado, tá, mais ou menos das 9 às 10 da noite, vou fazer uma mega sumonada em live stream no canal, Por que isso? Porque eu vou pegar férias do meu trabalho em novembro, e lembram que eu falei para vocês que eu não teria mais conteúdo de Summon as War? Pois é, outro conteúdo que eu queria colocar no canal seria um noob na GVG, ou o GVG do noob, alguma coisa assim, até eu virar a pro na GVG, porque meus personagens, meus times, eles são muito iniciantes, e eu estou numa guilda farm, Então, isso daqui é um nível que eu encontro aqui ó, né, oponentes aí horríveis, né, então eu queria ver se o pessoal aí gostaria de participar dessa mega sumonada, Como, por exemplo, alguns youtubers como Eric Marks, se essas pessoas ainda jogam Summon as War, e se eles tem ainda, também é aí bastante MS, eu já vou mostrar ali quantos MS eu tenho, tá, também vou mostrar quantos LD, quantos lendários, quantos cristais, e quantas pedras eu tenho, certo? Então, seria na live stream, então, fica aí meu convite a todos os jogadores, mas se for interessante aí, gostaria de chamar o Eric Marks, Mr. Loth, né, que é o Preguiça lá, o Zero Beat, também, se esse pessoal ainda joga, e se eles tiverem tempo, Fica aí meu desafio para eles, para ver, fazer uma mega sumonada, é, para ver quem consegue tirar mais Nat 5, sim, é, claro, se é Nat 5, é lógico que é Nat 5, sim, né, Bom, para ver quem consegue tirar mais Nat 5, né, e também seria interessante aí, então fica aí meu convite, espalhem a palavra, Ah, já ia me esquecendo, mão na água também, né, que é outro cara aí, e tem um lá que joga, que tá jogando, que jogava também, um youtuber aí que jogava Summoner's War, Só que, Summoner Wars, eu sempre esqueço o nome do jogo, velho, eu tô ficando louco, e vê se ele quer, também, porque ele tá jogando muito Yu-Gi-Oh, né, Então, assim, eu não sei se eles já tem, é, os Nat 5 deles lá, se eles estão completos, mas fica aí o desafio, certo? E também, se você quiser participar da live, é, você que tá juntando aí, fica aí o convite, cara, a hora que eu startar a live, né, Vai ficar mais ou menos, como eu falei, segundo, segundo sábado de novembro, deixa eu até ver aqui na, na agendinha aqui, Segundo sábado de novembro, galera, é dia 12, ó, dia 12 de novembro, então fica aí a dica, ou dia 11, na verdade eu acho que é dia 11, isso, dia 11 de novembro, 11, 11 de novembro, ou pode ser dia 10 ali e tal, mas acredito que o sábado seria melhor para todo mundo poder participar, poder assistir, E isso se esse pessoal não tiver, é, compromisso, tá? Então, eu acho que era isso o meu convite, eu vou deixar aqui dar os 10 minutos, mas pra vocês verem, ó, ó, um noob na GVG seria isso, né? Seria esse o vídeo, é, alguma coisa assim que eu faria no canal, né, enrolaria vocês 10 minutos aí, e faria vídeos mais curtos aí, De, das GVGs que eu participo também, é, como são duas ou três GVGs, tentar gravar e já postar gravado também a GVG aí, Ou apenas uma mesmo, é, por semana, certo? De 4 minutos a GVG e tudo mais, então teria, é, um ou dois vídeos de GVG, eu deixo sempre no alto, A maioria das GVG que eu pego é pessoas mais fracas, porque a minha guilda é a Guilda Farm, E, claro, quando eu pegar uma guilda forte, putz, daí também é complicado, né? Mas, enfim, seria mais isso, porque trazer conteúdo de Summoners War, se não for review, se não for Summonada, é, se não for PVP, sabe, fazendo arena global, etc. O que eu não tenho, é, ainda, sei lá, eu não tenho habilidade com Summoners War, então eu sou muito noob, tá ligado? É, as minhas runas aqui também, eu tô cheio de mana, é, pra criar, tá, deixa eu até mostrar pra vocês aqui, Eu tô com muita mana, pra poder, é, criar, vocês tão vendo lá em cima lá, ó, tem 13 bilhões, 13kk, né, de mana pra poder criar aí, é, runas, tá? Eu tô tentando fazer a Camille, vai ser a própria Camille mesmo, e essas pedrinhas que tem aqui embaixo, né, essa, os símbolos da Harmonia aqui, O pedaço de runa, aí, o símbolo da Transcendência, eu, sei lá, compraria, porque eu tô com bastante, é, como vocês tão vendo ali no canto, 5 mil de cristais, tá? É, na evocação, nessa Mega Summoner, eu tô com um pergaminho lendário, mas provavelmente até lá eu pegue mais um, é, LD eu tô com 8, Mais pedaços de LD aqui, acredito que até lá, né, vai ter mais 2, aí tem o pergaminho de água, 3, 2 de fogo, 2 de vento, é, e místico, né, o MS ali, que o pessoal conhece, Tem o 94, além, é claro, de, ah, os cristais aqui, que eu posso estar comprando também, mais alguns MS, E o melhor de tudo aqui são as pedras, é, quando eu for fazer a evocação do Ifrit, né, pra pegar o Teomars e tal, Eu quero fazer quando tiver com 5, porque parece que quando você vai summonar o 5º Ifrit, você consegue escolher, tá? Então se não vier o Teomars, também vou tentar fazer aquela mandinga, de colocar o, o, o Summoner Hedge, né, aqui, né, A pedra do, de evocação, é, colocar ele, é, próximo daquele esquema, deixar do lado do negócio de água, pra pegar, ver se eu pego 2 Teomars, né, Aí depois ver se eu consigo pegar, é, um de vento e um de fogo, se eu não me engano, dos Ifrits, né, Que eu acho que vem nessa linha dessa assim, o Teomars, Veromos, aí vem o, o, o Ifrit lá, de, um, de vento, e o de fogo também, que seria interessante. Sobre as pedras, eu queria tentar arriscar a Shazum, semana que vem, tá? Porque eu gostaria muito de ter ela, porque eu não tenho um Healer de vento, cara, então eu queria muito, muito um Healer de vento. É, essa semana, tem o Galion aqui, como vocês podem ver, o Piratinha, né, que ia me ajudar bastante, Mas eu já tenho a Navel, então, a Ocult Girl de Fogo, é, talvez eu ia usar ela de food pra Navel, não sei se ela é boa, Porque eu não ia falar, eu sou novo, então, enfim, aí tem a Polar Queen, não sei dela ali, Mas a Shazum, cara, ia ser muito interessante pra completar aí, de Healer. E também tem um Arcanjo aqui, de Água, né, semana que vem. Então eu não sei, é, a semana que vai vir, eu tô querendo também pegar muito o Troll, Cara, eu acho ele muito top, ele bate, se cura, cara, é um inferno. Daí já vem aqui o Arcanjo, acho que é o melhor das pedras aqui, pelo que eu precisaria, né, no caso. Seria isso, aqui tem um Pioneer de Fogo, aqui tem um Rei Fada de Água, o que é interessante é o de Vento, né, geralmente. Aqui tem food com o meu Barreto, aqui tem uma Rua, né, mas nas minhas pedras, assim, talvez eu tente pegar a Shazum aí, Faça uma cesta da Invocação, semana que vem, né, só pra tentar arriscar na Shazum, gastando ali, sei lá, vou tentar sumonar 5 vezes. Se veio, veio, se não veio, beleza, tá, porque são, é, cada pedra vai 50, então eu tô com 1.200 pedras pra Mega Summonar, E eu não sei o que vai tá na Mega Summonar da pedra, se tiver alguma coisa inútil, eu também não vou querer gastar as pedras aí, beleza. É, talvez até lá, eu não sei se eu vou conseguir pegar o Ifrit, né, uns pedaços dele. Essas outras evocações aqui, como eu já tenho Bela, então eu não, essas daqui que é os personagens aqui, eu vou deixar aqui guardado, Talvez algum dia utilize-os, mas eu não sei, né, então acho que é isso, esses daqui também, ó, os personagens que faltam aqui, né, Como vocês podem ver aí, alguns são personagens quebrados, então, enfim, não tenho vontade de evocar eles, Até porque, não sei ainda, é, a utilidade deles a ninguém. A minha ideia é terminar de fazer aqui, é, a Camille, Que é a Valkyria de Vento, porque ela tem um combo muito forte, eu tenho duas, dois Roros de Água lá, que é o Keuzebenwolf, Keuzebenwolf, que é a Galinha de Água, mas acho que é isso, galera, fica aí meu desafio aí, pra quem quiser, né, dos Youtubers, E vai ser a live, ao vivo, vamos ver, né, se der, deu, se não der, paciência, então, dia 11 de novembro, 2017, Vamos chamar aí a galerinha aí, pra participar, beleza? Ah, não é tão difícil de falar, Keuzebenwolf, cara, mas deve ter algum sotaque ali, cara, Keuzebenwolf, Bom, enfim, esse personagem aqui, ele vai combar com a Camille, porque ele dá imunidade, Tirando, é claro, que veio mais um personagem aqui, né, falando de fusão, que é esse daqui, ó, O Paladín de Luz, que é bem interessante, ele tem uma skill aqui que provoca todo mundo, Ele é Tanker, né, é baseado na HP, ele remove os efeitos maléficos do aliado e torna o aliado invencível por uma rodada, Ou seja, aquele aliado só, né, como ele é um personagem de Tanker e de Luz, seria interessante, né, Mas o de Água lá eu já tenho e as skills do de Água são bem maneiras, E aqui ele dá 55 de Batalha de Guitos, 55 do que? Resistência? Resistência dos monstros, beleza. Bom, a princípio é isso, aqui é o que é interessante, ó, pra fazer ela, eu já tenho a Rebeca, Cara, essa Rebeca, mas tá guardada há tempos, meu Deus do céu. Depois eu vou querer fazer o Pandinha, né, tem que terminar de upar essas, a Ling Ling, Terminar de upar aqui outra A, aqui e tudo mais, mas eu já tenho o Fudge. Então, vamos ver o que vai dar aí a Valkyria pra ser meu dano ali, eu tenho o Lushen também, né. Bom, já deu os 10 minutos do vídeo, espero que vocês tenham gostado aí, Eu não sei ainda como que vai ficar essa relação dos meus vídeos de Summoners War, Depois da Mega Summonada, eu posso até fazer, voltar, fazer a cesta do Invocador, Porque que nem, eu tenho muito monstro e eu fico upando esses próprios monstros, Então é complicado, né, eu tirar, ficar evocando, sendo que eu não consigo nem runar os monstros que eu tenho ainda. Também quero fazer um vídeo, quando eu for me concentrar, provavelmente a primeira semana de Novembro, Eu vou estar fazendo as runas, gastando esses 13k, porque eu quero runar a Valkyria bem runada, Quero runar o Veromos bem runada e o que sobrar, gente, meu Deus, né, daí, sei lá, paciência, entendeu. Então eu quero deixar assim, eu tenho uma linha de raciocínio que é deixar a Camille, não é Camille, A Catarina, o Veromos, a Navel, tá, o Teomars também, que até lá eu já vou ter, né, O Teomars bem runado, então seria mais ou menos esse meu time pra fazer quase tudo, assim, sei lá, PVP, Arena, é claro que não necessariamente nessa ordem, tá, mas assim, o Teomars, o Veromo, Uma Catarina, uma Navel, cara, eu acho que dá maneiro, entendeu. Aí pra questão de GVG, eu tenho ali a questão do Luxem também, que eu tenho que runar ele melhor, tá, Tem alguns outros personagens lá pra questão da GVG, mas o que eu mais jogo é deixando esses personagens fortes, E as GVG contra a pessoa, como é farm, né, eu posso até fazer quando pegar alguma guilda forte, Mas vocês vão ver ali, a maioria vai ser essas guildas fraquinhas mesmo, Não tem muito o que implementar num noob na GVG, é só pro pessoal ter uma base de que às vezes você pega a pessoa forte, Às vezes você pega a pessoa fraca, e quando eu pego a pessoa forte, cara, é osso, cara, é muito complicado, né, Prever o que os caras vão fazer, beleza. Então se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreve no canal, é isso aí, até o próximo vídeo, E só pra não deixar vocês na mão, eu vou terminar de fazer essa batalha aqui, e vamos fazer ali, é... Não sei se eu gasto, bom, pedra eu vou gastar só semana que vem, então eu vou tentar fazer uns summons ali, Vou fazer, vou gastar 5ms, eu acho que 5ms não vai me afetar em nada, vamos ver o que que dá aí, né, Vamos mudar aqui pro canal da loucura, que é o canal 55, Eu não tenho mandinga, não tenho nada, mas vai que vem aí um Cho ou uma Shazun nesse 5ms, né, vamos lá, Só pra deixar aquele gostinho do que poderá vir, né, também se vocês quiserem que eu summon pra vocês, Se eu faço uma cesta do invocador na conta de vocês, cara, guarda aí 30ms aí, né, uns 20 e tal, Vamos summonar 5 aqui, vamos ver, não veio raio, Amazona eu já tenho, ixi, mais um, raio, 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 não veio raio, Vamos lá, Shazun, Shazun, artista marcial, não quero, É bom que é food, porque eu tô precisando de uns food 3 estrelas, cara, pra, né, uns 4 estrelas lá, Green Reaper Remus, cara, de novo, mano, vai virar food, porque eu já tenho 2, acho que eu não vou usar os outros em mais nada, Vamos para o quarto e penúltimo, breve aquecimento, um raio alemão, então não é o de fogo, o de fogo eu ia usar em alguma coisa, Mas o de vento aí, enfim, e aqui o último, vai ficar 8, 9, brilha, 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 Podia vir food pro Bella, cara, ou venho aí food pro Cobre, mas eu acho que o meu Cobre ele tá, tá full, Eu acho que o Cobre ele tá full, cara, mas tudo bem, bom, era isso galera, fiquem na paz, boas invocações pra vocês, Muito Nat Thieve, muito natural 5 estrelas pra vocês, cadê meu Cobre, velho, eu tenho uma Sheer, Ah, cadê, tá full já? Não, não tá full não, as runas dele tão meio ruim, tão horríveis essas runas, Nossa, as runas dele tá nojenta, mas, que eu falei né cara, quero pegar o pandinha de fogo, eu acho ele muito top, Aqui, eu acho ele muito legal, então, paciência né, às vezes a gente precisa de food né cara, fazer o que? Fazer o que? O que? Vamos usar aqui food nesse cara aqui, o Remus vai ser food pro meu Remus lá, que é pra fazer à toa, Se bem que meu Remus cara, putz, eu preciso runar ele muito melhor, mais o que sobrar das runas né, Ele nem tá aqui cara, ele tá lá guardadinho, tá aqui ó, em algum lugar? Não, Ou é esse cara aqui, tem que verificar, aqui ó, eu tenho dois Remus então, enfim né, Eu tenho esse cara aqui, eu tenho outro Remus aqui em algum lugar, ou tinha, ou sei lá, Ah, aqui, não, não é, tem que ser o Remus que tá com a runa, caraca mano, Cadê o Remus velho? Eita, foi a Word aí? Ah, eu já, ah não, não esquece, eu já, já usei já cara, nossa, tá ficando doidão, Eu já usei ontem, pra fazer a, pra fazer aqui a, ah, como é que é o nome dela? Ah, aqui ó, a Ninfa de, a Undyne de água, eu usei pra fazer ela, ô, é, nossa, tem que, opa, ela foi nisso, Eu acho que já deu a diária daqui, então, olha, esses três aqui, eu vou usar de, de fode, Em algum personagem que eu precise, sério que eu preciso, subir pra fazer o, o próximo objetivo ali, Deixa eu ver como é que que tá aqui mano, é, esse daqui precisa, Eu acho que eu preciso deixar a Rang 5 estrelas, mas tá, vamos ver o plano aqui, qual, qual pack tá aqui? Vamos ver, beleza, foco nesse cara aqui, nesses daqui, beleza, Ahn, o crack com, é isso aí, fui!